Para pra pensar Porque eu já me toquei Dente Você me escolheu, eu sei Tá escancarado, vai Que você tá com sintomas de paixão Que é quando os olhos se caçam Em meio à multidão Quando a gente se esbarra Andando em qualquer direção Quando indiscretamente a gente vai perdendo o chão Vai ficando bobo Vai ficando bobo O amor não espera Só deixa o tempo passar E fica pro coração A missão de avisar E meu, tá dando o sinal Que tá querendo te amar Para pra pensar o que eu já me toquei Para pra pensar o que eu já me toquei Eu te escolheu, você me escolheu, eu sei Tá escancarado, vai negar pro coração Que você tá com sintomas de paixão Que é quando os olhos se caçam Que é quando os olhos se caçam Vai ficando bobo Vai ficando bobo Vai ficando bobo Vai ficando bobo E aí Já era a hora de enxergar Só deixa o tempo passar Só deixa o tempo passar E fica pro coração A missão de avisar E o meu, tá dando o sinal Que tá querendo te amar E o meu, tá dando o sinal, sim E o meu, tá dando o sinal Que tá querendo te amar E o meu, tá dando o sinal, sim Aqui tá querendo te amar O meu, tá dando o sinal, sim E o meu, tá dando o sinal, sim E o meu, tá dando o sinal Muito obrigado, Brasília!